Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. Eu tava pensando se eu ia no Arrecife ou se eu ia fazer a missão aqui de Ticarell. Mas eu decidi que eu vou fazer aqui a de Ticarell e depois eu vou lá pro Arrecife. Mas eu também acho que aqui eu vou demorar bastante na missão daqui. Porque, sei lá, parece ser uma das cidades principais e... Que eu acho que vai demorar bastante, né? Tipo, ainda tem outro lado pra explorar, então eu já vou entrar aqui. Ou talvez aqui não tenha nada, né? Mas só que, sei lá, eu vou chutar que tenha. Ó, já achei duas pedras rubras. Gostei desse lugar aqui, hein? Bem bonito. É, só que eles poderiam tirar a música, né? Não faz muito sentido ter essa música aqui, não. Nossa, véi, tá muito bonito assim o ângulo de profundidade ali com aquela pedra rubra. Curti bastante, hein, a ambientação desse jogo. Alguma coisa caiu ali na água. Será que dá pra eu descer aqui? Acho que não. Tá, deixa eu atravessar aqui essa... Essa mina, né? Pera aí rapidinho que o som tá muito alto. É, melhorou um pouquinho. É que fica mais alto pra mim do que pra vocês, então... Eu tenho que deixar um pouco mais baixo. Quer dizer, eu tenho que deixar um pouco alto pra vocês escutarem a música, né? Mas só que, tipo, nesse caso aqui tá me incomodando um pouco. Tá, eu vi que tem um botão aqui escondido. Esse botão parece daquele que levanta, né? É. Deixa eu ver, ó. É, levantou. Deixa eu botar aqui o meu pau em cima do botão. O que é isso? Ok. Afaste-se. Eu acho melhor não. Achei outra pedra rubra. Será que aqui pode ter algum outro boss? Seria legal, hein, enfrentar outro boss. Mas eu acho que só vai ter, tipo, mais dois boss. Porque o único boss que eu enfrentei era o pra conseguir o emblema da terra, se não me engano, né? Então ainda tem aqueles dois ali vagos. Tá, deixa eu... Eu acho que é o seguinte, ó, esse enigma. Tem que explodir esse negócio. Aí eu jogo a caixa pro lado. Abro o baú. Consegui... Um saco de ouro. Tem 150 moedas. Tá, não é tão importante não. Aí... Eu vou explodir essa caixa aqui também. E resetar tudo. Ah, não. Então não precisava ter feito isso, não. Tá, pra cá vai ter a pedra rubra, né? Então deixa eu já dar uma passadinha. Ok. Não tem como atravessar ainda. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer pra pegar esses baús que ficam... Em outro lado. Tá. Cheguei aqui. Tem um lugar lá em cima, mas... Calma, eu vou dar uma olhada, mas qualquer coisa eu volto, porque eu deixei um espaço ali aberto ainda. Deixa eu ler isso daqui. Olá, este... A Recife é um paraíso. O lugar é pequeno, mas a areia é macia e o sol brilha sempre. Entretanto, eu achei algumas bombas e flechas em alguns dos arbustos daqui. Este é a Recife teve algum acontecimento violento no pass... Ah tá, é uma pergunta. Alguma que... Algum acontecimento violento no passado? Cozígra. Coral? Por que coral? Entendi. Acho que ele quis falar do coral e não tipo a Recife, né? Porque eu descobri uma ilha nova e eu já tinha descoberto antes. Tá pra lá, acho que não tem nada. Pra cá só tem esse barco. Então deixa eu subir aqui a escada. É, essa escada aqui não tem nada. Aqui não tem como atravessar. Será que tem como explodir essa árvore? Ok, vamos ver o que tem aqui em cima então, né? Tá, aqui é a parte de cima. Ah, eu lembro desse lugar. Eu tava tentando chegar. Ah, velho, não acredito. Que raiva, velho. Eu ia até falar... Ia mencionar agora que eu não posso cair. Nossa, que vacilo, velho. Vou ter que voltar tudo. Ok, cheguei aqui em cima de novo. Vou tomar mais cuidado agora pra atravessar esse negócio. E o que eu tava falando é que ali na placa de baixo... Tá dizendo que tem uma casa abandonada aqui, ó. Perigo, essa casa... Abandonada pode alguma coisa. Cadê? Perigo, essa casa abandonada pode cair a qualquer momento. Não chegue perto. Ah, eu tava tentando subir aqui. Aí agora já achei o caminho, né? Então bora entrar pra ver o que que tem. Opa, lugar sombrio. Tá, tem uma coisa aqui. Alguém passou algum tempo por aqui. Esta garrafa está cheia... Está com cheiro de óleo. Ok. Tem um baú aqui. Bomba. E aqui? Há coisas bem estranhas sobre o chão. Elas parece... Eita. Há coisas bem estranhas sobre... Ah tá. Sobre tipo em cima do chão. Em cima do chão. Elas parecem alta tecnologia. Aqui tem que ter algo importante. Tá. Uma outra engrenagem. Consegui 50 moedas de ouro. Eu queria uma chave, na verdade. Será que dá pra explodir algo aqui? Ó, tá cheio de óleo. Então tem que explodir, né? Ah, que estranho. Era pra eu ter conseguido alguma coisa aqui, né? Porque não faz muito sentido... Eu ter feito essa viagem toda até aqui e não ter conseguido nada. Consegui só ouro e... E moeda. Não só ouro e moeda, não. Só ouro e bomba. Deixa eu falar com esse cara aqui. Eu vi uma figura sombria no topo do nosso monte. Ninguém deveria estar lá, pois... Ele é exclusivo dos fogos de mito. Não entendi foi nada. Tá, deixa eu ver se essa mina vai falar alguma coisa. Nossa cidade é um ótimo lugar, mas sempre temos problema com os direfolks. Queria poder viver em paz. Tá, aqui em cima por enquanto tá tudo tranquilo. Acho que esse cara aqui é diferente, hein? Opa, deixa eu recuperar ali a bomba. Quando eu era criança escondi um tesouro lá na colina do murmúrio, mas fazem anos que eu não vou lá. Acho que quando crescemos, nós perdemos o gosto pela aventura. O tesouro? Será que escondi atrás dos caixotes ou dos barris? Tá, eu não faço ideia de onde é essa colina do murmúrio. Só que o que eu preciso achar é uma chave de madeira. Porque tem todo um canto ali no outro lado. Que dá pra explorar, só que eu preciso abrir esse portão. Deixa eu falar com alguém aqui, só pra ver se fala alguma coisa nova. Isso até pareceu um aventureiro, mas eu nunca estarei na caverna do mar. Há tantos mistérios por aí. O festival sempre faz minha cabeça rodar. Ou é essa bebida? Que dia lindo. Não posso crer, o dia do festival chegou e estou com minhas costas machucadas. Eu estou melhor, mas ainda não posso me mexer. Alguém precisa ir na colina do murmúrio para soltar os fogos. Ou o festival estará arruinado. Tá, onde que é essa colina, gente? Tá, tem um caminho pra cá. A senhora fala. Olha ali o barco negro de novo. É, realmente vai ter alguma coisa aqui, só que eu não sei onde eu tenho que ir. Nossa, eu joguei um negócio na água. Deixa eu falar com essa mina. Isso não é nada bom. O festival do sol está na porta. Mas meu pai está ferido e não pode subir a colina do murmúrio para soltar os fogos. O quê? Você pode nos ajudar? Sabia que poderia contar com você. Vamos à colina do murmúrio para soltar os fogos. Ah, era só conversar com essa mina. Cheguei então. Nossa, finalmente. Ainda bem que eu fiquei conversando com os NPCs, hein. Senão eu ia ficar perdido aqui. Opa. Não, quer saber? Eu vou matar ele na flecha, ó. Calma, calma. Deixa ele brotar. Tome. Eu falei que ia matar ele uma hora? Eu falei. Será que ela vai falar algo? Vamos ao... Rumin Hill. Ok. Vai ficar... Adorei a atmosfera do festival. Os fogos serão espetaculares. Ok. Vai ser a mesma coisa, né? É. É, só que se você ficar, tipo, abriu um diálogo toda hora, é complicado, né? Quando for atacar os bichos. Calma aí, rapidinho que já, já vou explodir aqueles caixotes ali, hein. Deixa eu só dar uma olhada pra cá. Será que tem caminho pra cá? Hum, parece que tem, hein. Uma pedra rubra. Sai, bicho. Sai. Outra pedra rubra. Nossa, tá achando bastante, hein. Eu não sei quantos... Quantos... Ah, sai daqui, mina. Eu não sei quantos que vão... Meu Deus, véi. Tô doido pra me livrar dessa garota. Ok. Eu acho que aqui dá pra explodir. Sabia. Ah, tá... Sai, garota. Acho que aqui dá pra explodir. Opa. É um soldado de brinquedo. Alguém pode comprar isso por 20 moedas. Nossa, então tava dentro da grama? Estranho. O bicho faz barulho de baleia quando morre. Ok. Pra cá não tem nada não, né. Só que eu vou baixar aqui meu... Instinto terrorista e vou explodir umas bombas. Só pra ter certeza. Ok. Então pelo jeito não tem nada. Véi, essa garota tá me deixando agoniado. Deixa eu matar esse bicho aqui. Ó, o bicho ali embaixo já tá tentando cuspir aqui, né. Deixa eu dar outra flechada nele. Só pra ele ficar esperto. Tome. Tá. Aqui eu tenho que tomar cuidado porque acho que é capaz de descer. Ok. Dá pra subir aqui. Ah, não, véi. Ai, que raiva de mim mesmo, hein. Poxa, por que eu sou tão burro? E a menina ficou lá em cima. Pelo menos ela não vai me atrapalhar. Olha ela aqui de novo. Matar ela, bicho. Faz questão. Eita. Mas esse bicho... Você tem atrapalhado meu trabalho. Você quebrou a maldição do emblema da terra. E o povo daquela cidade te ajudou? Eu fiz esse fogo para deixar uma mensagem. Um dia essa vila vai entender o que isso significa. Agora eu vou te dar uma lição para você aprender a não interferir nos planos de Mermeroth. Outro boss, ó. Apóstolo negro. Tá. Eu vou começar batendo nele com a flecha. Corre um pouquinho. Toma. Ah, ele tá tomando bastante dano, hein. Mas eu não sei se esse dano... Ah, tá. Foi eu mesmo que dei. Tá, eu vou tentar bater nele com a espada porque eu quero ver a mecânica dele. Ah, mesma coisa. Vou jogar uma bomba. Nossa, pra cá tá dando um lagzinho, hein. Quando eu vir a câmera. Vai morrer na bomba, cara. Isso não muda nada. O Lorde Negro emergirá e esse mundo será inundado em fogo e destruição. Seus deuses são apenas brinquedinhos para meu mestre. Recolha os emblemas não te ajudará em nada. Ele explodiu. Quem é aquele cara? E por que ele está de mau humor? É uma menina, né? Quem é aquele cara? E por que ele está de mau humor? Não vamos deixar ele estragar o festival. O sol já está se pondo. Solte os fogos. Nossa, eu daria uma ótima garota, hein. Olha que romântico. Ai, que lindo, cara. Tu é feia, hein. Oxe, a menina já tá na minha. Não tenho obrigação nenhuma não, minha filha. Eu visito se eu quiser. Ah, calma. Proteja a paz em Ticarelo. Ok. Nossa, 500. Ganhou um novo nível de aventureiro. Era uma vez um ouvido. Ganhou um novo... Nossa, eu ganhei dois níveis de aventureiro. Eu nem vi qual era o... Três... Não, aqui é nova ilha. Eu vou ganhar duas ilhas, né? Porque tinha dois nomes azuis. É, ilhas Zéphiro. É, então vai ter um bocado de lugar para eu explorar. Ok, deixa eu falar com ela. Nem acredito na sorte que tive por compartilhar os fogos com você. Eu adoraria ver o... O Gilfô... Folk... Drop... E a ilha Zéphiro. Prometa que você... Me levará lá algum dia. Eu não, né? Porque você me atrapalhou demais. Só eu subi nessa montanha. Por sinal, meu pai quer lhe agradecer também. Ele tem um presente para você. Venha à nossa casa para pegá-lo. Onde que é a casa do seu pai? Deve ser por aqui, né? Ela está me esperando aqui na porta. Tá, deixa eu ver aqui o nível. Tá, um desbravador. Seu novo sistema de navegação te permite navegar mais rápido. Hum, gostei. Você é um mago. Agora o custo de invocação de magia é 20% mais baixo. Sua mana foi regenerada. Tenho mais? Não. Tá, o próximo é em 2.000, né? Falta 250 por aí. 248. Será que aqui é seu pai? Como está seu progresso, amigo? Bom, bom. Derrotou alguns monstros. Ótimo. E algum chefe. Não pensou nisso. O quê? Tá. E o seu pai, filha? Deixa eu só ver aqui, ó. Calma, que eu acho que eu vou ter que... Calma. Ai, meu Deus. Ah, ganhou... Ah, será que esse... Ah, eu não li o diálogo, gente. Eu pulei aqui. Foi mal. Mas acho que dá pra ler, assim... É, no vídeo. Ah, interessante. Tá, e aí? Tá, acho que eu tenho que apertar o mesmo botão que eu usei pra poder puxar. Você se afobou. Ué. Ah, dane-se. Não ligo. Então é isso. O episódio de hoje rendeu bastante. Deixa eu sair daqui, né? E ir pro meu barco antes que aquela mina apareça. E é nóis. Deu um bom episódio. Eu pensei que ia ficar meio incompleto, mas até que eu consegui finalizar. Tem um bocado de ilha agora pra ir. Então, depois eu decido. Acho que a próxima vai ser realmente o Arrecife, porque ainda tem a espada de coral, se não me engano, né? Pra eu conseguir. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. E falou. Tchau. 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 Tchau.